Marcado pela própria natureza, o nordeste do meu Brasil Ó solitário sertão, de sofrimento e solidão A terra é seca, mal se pode cultivar O Noilton estava começando a fazer o projeto dele, de Euclides da Cunha, lá em meados dos anos 80 E me chamou para fazer uma performance na Academia Brasileira de Letras E a performance era de uma mulher vestida de branco Eu peguei o livro do Euclides da Cunha e Sertões, levantei lá no meio da cerimônia de posse E li um trecho, e foi uma coisa sensacional E só mesmo o Noilton para armar isso Eu fui na onda dele E deu certo, ficou ótimo Não sei de nenhum posto mais O mais elevado neste país, aquele que souber articular bem as palavras, que tenha no estilo a contextura unida, nítida e impoluta dos cristais e souber citar com clareza seus sentimentos, terá todo o poder. Eu vou falar de um filme histórico, um filme incrível, do Naito Nunes, é A Paz da Dourada. É, nós fomos fazer, eu participei desse filme lá em Canudos, fazendo o papel de Flávio de Barros, que era o fotógrafo da guerra de Canudos, foi o único fotógrafo que documentou aquelas fotos históricas, com o exército na quarta expedição. E Antenor Júnior fazendo o papel de Coronel Moreira Sera. Aí saímos de Canudos, lá no alto da favela, onde seria feita a filmagem. Chegamos lá, o Naito Nunes escolheu o local e tal, já estava mais ou menos programado. E a gente disse, vamos lá, vamos fazer aqui, gente, vamos ler o roteiro aqui. Aquela cama, tipo, lá melhor, é uma cama pesada, para armar, é difícil, super afastado e tal. Não tem móvel, agilidade. E aí, o Naito Nunes deu o roteiro, gente, é o seguinte, o Coronel Moreira Sera vai avançar para bater nas tropas e o Euclides da Cunha tenta entrar na frente para impedi-lo. Atenção, olha, o Antenor, você vai dar um urro, mas é faz de conta. Você sabe o que é faz de conta, não precisa me ensinar. Eu sei o que é faz de conta. E aí, o Euclides da Cunha avança, eu meto a cabeça na cama, aquele pano preto, e o Naito Nunes dá-lhe um soco no Bruno Moroni para impedir. O Bruno Moroni cai lá no meio do mato, da favela, da pedregulha, grita, ai, estou todo machucado, meu Deus. E aí, acabou a filmagem. Mas vale a pena ver o filme, tem uma cena com grande oceano, antológica. A região é, até hoje, lugar de muitos conflitos de terra, quer dizer, há um movimento de sem terra, conflitos com fazendeiros ou com proprietários de terras da região. Quer dizer, a questão colocada por Antônio Conselheiro continua até hoje. E, aliás, do mesmo modo que há o culto a Euclides da Cunha em São José do Rio Pardo, também há um culto a Conselheiro em Canudos, todo ano se realiza em novembro. Canudos não existe mais, né? Está debaixo da água, né? Existe a chamada Nova Canudo. Aqui é a flor da mancambira do sertão. A flor da mancambira. A flor da mancambira aqui, ó. Aqui é o que salva a vida do gado do sertão. Em Ois Sertões, Euclides diz, Estamos condenados à civilização. Ou progredimos, ou desaparecemos. Esta frase mostra toda a angústia que Euclides vivia naquele momento. O que ele enxerga? Ele vê um grupo de sertanejos, uma população que ele vai aprendendo a admirar, e reflete. Para se fazer o progresso, para se chegar à civilização, é preciso extinguir esses grupos? É preciso acabar com eles? Quando me as investigam. Quando nos encontram, Quando os encontram, Cortaram meu pé de cana E nas e a no ar. A região é uma journéeão, Da beira de carne, Mas a raiz do nada. Américana brinda Mas a raiz ficou lá Américana brinda Américana brinda Américana brinda Astecas, ricas, maias e tupis Viva a república Viva a república Na luta se rendeu Na luta se rendeu Na luta se rendeu Então o autor e o diretor Estava filmando um filme que fala de paz Uma paz dourada E é inserido no contexto de burocracia De injustiça Todos os adjetivos que possam denegrir O ente que seria o responsável em avaliar Que é a ANSINE Ministério Público Tribunal de Contas De avaliar dentro de uma moldura de justiça Inseriu ele num inferno Negro Que acabou e arrastou por mais de dez anos isso Consumiu ele por mais de dez anos E isso, graças a Deus, já foi superado Com uma sentença de improcedência Uma sentença justa Porque ainda temos muitos juízes federais Que estão em linha e estribados No direito e na justiça E essa tese ela consistia em que Não houve uma evolução patrimonial Não houve nada que justificasse realmente A imputação E que aquilo houve ali um equívoco E a ação é descabida e não merecia prosperar Isso foi reconhecido em 2020 Mas foi um tormento Quer dizer, o cineasta grava um filme A Paz é Dourada E vive por conta do mesmo filme Que deveria lhe dar paz Viveu um inferno por quase dez anos E mais o tempo do TCU Nessa loucura Que foi deflagrada e alicerçada Por um sistema burocrático Um sistema inoperante Contraproducente Algo que vai contra a própria noção de justiça e de direito O livro Sertões de Eclides da Cunha É o maior épico brasileiro Conta a história da Guerra de Canudos Mas Os Sertões é dos chamados livros difíceis Pouquíssima gente leu E como livro O próprio Eclides também é um desconhecido Agora aqui vai uma pergunta Como é que um homem que se preocupou tanto com as caras e as cores do Brasil Pode ser um anônimo? Bom gente eu tenho que explicar isso na Academia Brasileira de Letras no Rio Lá começou a Semana Euclidiana com uma missão Tirar Euclides do limbo Popularizar Euclides E uma das formas é o filme Fronteira De Noilton Nunes Que começa a ser rodado em outubro Esse filme vai falar de Euclides Mas você sabe como era Euclides? Em São José do Rio Pardo Onde Euclides escreveu Os Sertões Acontece sem interrupções anualmente desde 1912 Um culto a esse homem e a sua obra-prima O ritual de celebração desse culto foi elevado à categoria de festa oficial da cidade e do estado de São Paulo Tornando-se um modelo, um exemplo notável de invenção de uma tradição no Brasil Os rio-pardenses consideram a cidade berço do livro Monumento Nacional E conseguiram em 1982 permissão da família para guardar para sempre os restos mortais do escritor Ele não tinha como ir à frente se ele não tivesse ajuda de alguém do poder público, enfim E o que que ele fez? Ele criou, ele fez uma greve de fome Ele ficou lá na Erma de Euclides da Cunha Erma é um lugar onde está a cabana de zinco, né? De Euclides da Cunha Onde ele escreveu Os Sertões Ele se dirigiu para lá e começou uma greve de fome Essa greve de fome chamou a atenção da cidade Tanto quanto o filme Para ele gravar esse filme, os dois artistas protagonistas principais estavam na cidade Nessa greve de fome, eu fui o interlocutor entre o Newton e o prefeito da época Que era o Silvio Torres O Silvio Torres, por coincidência, era também um cineasta E havia feito um filme chamado Retrato Falado de uma Mulher Sem Pudor Que ele, inclusive, fez uma ponta como participante apenas, né? Com relação à sua criatividade Era muito interessante a parte artística do filme Do artista que o Newton era Por exemplo, o Bruno, o Breno Morrone Teria que atravessar a ponte de Euclides Que Euclides da Cunha havia construído aqui E ele, então, improvisou Em vez de atravessar a ponte que está lá até hoje, né? Ele improvisou uma ponte de madeira pequenininha Pôs em cima de um braço do Rio Pardo E foi uma cena muito bonita e assistida por várias pessoas A Cátia, a que eu me referi anteriormente Deveria cavalgar este búfalo, que era branco, né? Inteiramente nua Isso era uma coisa inusitada aqui em São José do Rio Pardo Então, para evitar, assim, algum constrangimento Ou chamar a atenção demais da comunidade aqui Que acompanhava o filme O Noilton gravou essa cena às duas horas da manhã Com pouca assistência Mas muito bem sucedida Depois as pessoas comentaram muito E começaram a perceber que o trabalho do Noilton Era uma coisa muito séria Noilton, como é que surgiu a ideia de fazer um filme Sobre a vida de Euclides da Cunha Em 1965 Meu pai chegou em casa Com um recorte de jornal Um concurso literário Sobre a obra de Euclides da Cunha E me incentivou a participar desse concurso Eu nunca tinha lido nada sobre Euclides E comecei a me interessar sobre o assunto Li o Sertões com 18 anos E foi uma experiência muito forte Eu li o livro com uma satisfação muito grande E não tive nenhum problema Com o que as pessoas diziam Que a primeira parte do livro era muito difícil Que poucas pessoas conseguiam passar Dessa primeira parte Que era a Terra Mas eu li a Terra com muita vontade Com muito desejo de saber O que era aquilo Que região era aquela que ele mostrava O que era Canudos O que era a guerra que se travou ali Então eu consegui uma empatia muito grande com o autor Estudei também sobre a vida dele A morte trágica que ele teve A viagem para o Amazonas A construção de uma ponte E a vida dele de militar E me envolvi muito com a história dele E quando terminou esse concurso Eu ganhei o concurso Ganhei o primeiro lugar Nesse concurso nacional Promovido pelo Ministério da Educação e Cultura Acredito no futuro estabelecimento De uma perfeita solidariedade universal Envolvendo por inteiro a humanidade Precisamos de uma forte arregimentação de vontades E de uma sólida convergência de esforços Para essa grande transformação indispensável Porque seu triunfo é inevitável Garantem-no as leis positivas da sociedade Que criarão o reinado tranquilo Das ciências e das artes Fontes de um capital maior Indestrutível e crescente Formado pelas melhores conquistas Do espírito e do coração Marcado pela própria natureza O nordeste do meu Brasil Ó solitário sertão De sofrimento e solidão A terra é seca Mal se pode cultivar Morrem as plantas E fojo-ar A vida é triste Nesse lugar Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo homem forte Dizia o poeta assim Sertanejo é forte Supera a miséria sem fim Sertanejo homem forte Dizia o poeta assim Foi no século passado No interior da Bahia O homem revoltado com a sorte O homem revoltado com a sorte